Música 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 O meu Deus sabe tudo o que eu escuto E a sensir a paz E o mundo que eu gosto A janela da lua a conversar Que não passa a brilhar Estrela Que eu não me criei Não me falem da sua vez Eu só não deixo olhar Só o que eu quero escurecer Oh, oh, oh O meu Deus está em vez Eu sempre me faço 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 em vez Obrigado.